Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Arrocha, arrocha Cintura de bola Eu acho que meu pai me fez dentro do canavial Por isso eu nasci doce, suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais de cinco me chamando, eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Arrocha, arrocha É o Jamoninha, o Moral do Rio de Janeiro Eu acho que meu pai me fez dentro do canal real Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais de cinco me chamando, eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram o mel, passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram o mel, passaram o mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Passaram o mel Passaram o mel Passaram o mel